Sandra Alexandre Brito, de 37 anos, possui uma jornada dupla de trabalho. Das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ela presta serviço como auxiliar de serviços gerais em Nanook. E quando chega em casa, ela se desdobra para cuidar dos três filhos e da sua casa, situada no bairro Isadelva Ferraz de Brito. Se não fosse por um problema de saúde, ela levaria a vida na normalidade. Sandra sempre teve os seios fartos e com a gravidez, a situação piorou. Além de causar problemas emocionais e sociais, a cada dia que passa, o desconforto físico aumenta devido ao grande peso e volume dos seios. Desde os meus 20 e poucos anos, que o médico falou que por eu ter excesso de hormônio demais, e meus filhos não amou, nenhum deles quis mamar, aí dizer que por isso o meu evento e meus seios desenvolveu a crescer. Aí depois disso pra cá, pronto, eu não consigo mais fazer esse teste de serviço, porque o peso do meu seio impede eu fazer. Minha coluna dói muito, meu pescoço dói no pescoço. Tô sentindo dor nos braços, tá afetando meus braços já. Na hora que eu vou tosser roupa, eu não aguento, eu tenho que largar a roupa lá, esperar uma meia hora pra eu poder tosser, porque já tá me incomodando demais o peso do meu peito. Sandra afirma que sente fortes dores no ombro e nas costas. À noite, para dormir, muitas vezes ela precisa tomar remédio para aliviar a dor. Não tenho condições pra poder pagar, por ter um preço muito alto de cirurgia, custar muito caro, e eu não tenho condições de pagar. É complicado até para achar a numeração do sutiã, pois ela usa o extra-G. Para recuperar a saúde, o maior sonho de Sandra é conseguir fazer a mamoplastia redutora, a cirurgia plástica de redução dos seios, que custa em torno de 5 mil reais. Infelizmente, ela não dispõe deste dinheiro. Apesar de dar duro no trabalho, ela sustenta sozinha os três filhos. Emocionada, Sandra apela para as pessoas ajudarem a conseguir a cirurgia. Se depender das minhas condições, eu nunca vou poder operar. Não vou poder operar. Então, eu gostaria de pedir a vocês que me ajudassem. Não estou pedindo aqui, né? Eu estou, possivelmente, com vergonha em estar fazendo isso. Mas estou fazendo isso porque eu estou necessitando. Não é por vaidade, é por necessidade. Por necessidade, estou aqui pedindo que vocês me ajudem a conseguir essa cirurgia. Sandra já tentou conseguir a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas não conseguiu. E também, a fila no município é extensa. Medindo 1,51m e pesando 83kg, Auxiliar de Serviços Gerais, sabe e sente na pele que o volume dos seios está desproporcional para o seu tamanho. Ela sonha em melhorar a saúde com a cirurgia. Mesmo sendo difícil, ela não perde as esperanças. Para olhar muita coisa, eu vou ter saúde para trabalhar, para poder sustentar a minha casa. Porque quem sustenta meu lar sou eu. Então, eu tenho que ter saúde para poder sustentar a minha casa. Eu não tenho outra opção, eu não dependo de Deus e da minha saúde. Então, se eu conseguir operar, eu vou me sentir muito feliz, porque eu vou poder trabalhar sem preocupar se sentir dor ou mais. Qualquer ajuda é bem-vinda para Sandra, que não ver a hora de acordar para ir ao trabalho sem ter que sentir dor. Para ela, a cirurgia plástica é uma questão de necessidade e não de estética. Para ela, a cirurgia plástica é uma questão de necessidade e não de estética.